São diversos desenhos em formatos diferentes e de interpretações variadas. Em tempos de pandemia e isolamento social, o cartunista caratinguense Edra Morim usou uma simples caneta esferográfica e muita imaginação para a produção do criativo material. O resultado de todo o trabalho está em exposição na Casa Ziraldo de Cultura até esta sexta-feira 19. Então, esta exposição é resultado do isolamento social que nos foi importado pela pandemia. É uma experiência totalmente nova para mim, diante dos meus 41 anos de profissão como cartunista em quadrinhos, caricaturas, chás. Eu peguei, em um determinado dia, uma caneta esferográfica que estava ao meu lado e alguns papéis que estavam ao meu alcance e comecei a arriscar, sem nenhum planejamento, sem nada prévio. E os desenhos foram surgindo. E sendo caneta, não tinha retorno, não tinha desmanchar, não tinha nada. Eu não tinha a menor ideia do resultado. Eu, às vezes, até pensava em alguma coisa ou também, diante de um próprio erro que eu cometia com a caneta, eu já buscava outro recurso. E foram surgindo imagens inusitadas e, mais interessante, traziam muito do sentimento do coletivo que a humanidade vem passando com essa pandemia, com medo, indecisão, insegurança, tristeza, mas também tem alegria, tem esperança, tem fé. E, muitas das vezes, um único desenho gerava várias interpretações. Então, foi uma coisa conversada de forma totalmente despretensiosa, mas quando eu dei por mim, eu já estava com mais de 200 desenhos. Foi quando eu finalmente resolvi finalizar a série com 365 desenhos, justamente concluindo o ano. Os desenhos se transformaram no projeto Rabiscos Confinados. Edra aproveitou para reunir 140 autores variados que produziram textos e depoimentos sobre a pandemia. Tudo foi publicado em um livro de quatro volumes. O lançamento oficial acontecerá no Centro Universitário de Caratinga, com a presença de todos. E, diante da exposição, eu pensei em se dar um acesso ao ar de perenidade a esse trabalho. Foi quando eu pensei em publicar os livros. E daí eu convidei amigos, esses amigos de várias profissões, de vários níveis sociais e culturais, cada um demonstrando em texto, em forma de poesia, em forma de artigo, em forma de contos, o depoimento pessoal de alguma experiência que ele passou, e da forma que ele enfrentou e encarou essa situação, que tanto vem nos afligindo. Então, deu um resultado muito positivo, esse conjunto. O pessoal participou, ficando sendo protagonista desse momento, escolheram os desenhos. Então, os livros reúne 140 desenhos, com 140 textos. E a exposição, junto com o lançamento do livro oficial, vai ser na UNEC, no dia 23, dentro da programação do Aniversário da Cidade, no dia 23, às 19 horas, quando então estarão presentes todos os autores dos seus textos, e toda a totalidade do desenho, do 140 desenho, que na verdade aqui é uma exposição parcial. Aqui estão 55 quadros. E na ocasião do lançamento do livro, finalmente estarão reunidos todos os 140 desenhos. A exposição da obra marca o retorno das atividades na Casa Ziraldo de Cultura, após ser paralisada por conta da pandemia do novo coronavírus. Quem deseja adquirir o livro, pode visitar o espaço ou procurar diretamente com o cartunista. Acabou que deu quatro volumes, né? Eu dei um título para cada volume. O primeiro, a força e a importância da arte em nossas vidas. A arte salva. O volume dois, para ver com os olhos e enxergar com a alma. No volume três, ao folhear cada página um caminho de esperança. E o volume quatro, reflexões diante de traços enigmáticos. A compra dos livros é diretamente comigo. Um é 20 reais. E o kit, uns quatro livros, 60 reais. Com 41 anos de profissão, Edra Amorim é um dos cartunistas mais premiados de Minas Gerais, com participações em salões de humor internacional. São diversas publicações na grande imprensa e 31 livros lançados.